Fala galera aqui, quem? Falou vagabundo com mais vídeo para vocês E galera, hoje, mano, é segunda-feira, papo reto sonar, começo de semana aí E, mano, sexta-feira passada foi a Black Friday, né? Sexta-feira preta, sexta-feira negra, sei lá como é que é a tradução literal, mas é isso aí, né? E muitas lojas aí, todas praticamente, né? Fizeram muitas promoções e tudo mais, né? Ou tem umas que não fizeram só na sexta-feira, como a semana inteira, ou até domingo, até ontem, né? Ou tá indo até agora, né, mano? Enfim, cara, se você não tem muito dinheiro que nem eu Aproveita se você ainda quer alguma coisa, que ainda está em promoção em alguma loja Você quer, mano, compra, porque realmente, mano, eu, por exemplo, não tenho muitas condições de comprar muitas coisas decentes E eu comprei um headset novo, mano, nessa Black Friday Sim, eu comprei, mas não chegou ainda, vai chegar daqui uns 10 dias, por aí E é uma coisa que eu quero mudar faz tempo já, quero comprar um headset Porque esse aqui, meu, mano, não estava dando mais conta Eu estava pensando em comprar só um fone de ouvido, sabe? E um microfone, só que ia ser mais caro, eu não sei, mano Aí eu comprei um headset mesmo, um... Bah, eu me esqueci o nome agora Mas é um bom, é um bom, ele tinha um preço, estava com bastante desconto, com 40% de desconto E estava custando 400, né? Eu paguei 230 nele Então valeu a pena, né? Bastante desconto até E, mano, é só, só vou, eu vou a garoto, mano, é só daqui pra mais, né? Espero que melhore a qualidade do áudio aí do meu canal Porque, mano, esse meu headset já não dava mais O meu microfone principalmente, mano Vocês não tem ideia das condições que eu gravava meus vídeos ultimamente Pra você ter noção, meu microfone, ele não fica na boca, sabe? Ele fica no cabo Ele fica no cabinho do fio Então ele mexe muito, ele balança e fica dando muito barulhinho chato Então quando eu ia gravar um vídeo, eu sempre gravava estático Eu não me mexia, mano, pra gravar vídeo Eu tinha que ficar paradinho, sem me mexer Pra não dar ruído no microfone, um barulho estranho Muita gente comentava em alguns vídeos que às vezes dava um eco do nada no meu microfone, mano Ultimamente estava dando seguido isso Antigamente não dava isso, mas nos últimos três meses começou a dar uns ecos muito estranhos no meu microfone Tipo, pode estar dando agora? Não sei Que é, do nada, dá um barulhão alto, assim E não é coisa do ambiente, é microfone mesmo Que já está desgastando muito E outra coisa que me incomoda muito é o meu fone também Que ele não funciona nos dois lados Tipo, não é que não funciona nos dois lados Por exemplo, no Rocket League isso não me afeta muito Mas em outros jogos, como o Fortnite, que estou jogando bastante ultimamente Que é um jogo que eu acho bem da hora Por exemplo, o meu lado direito é igual ao esquerdo A maioria das pessoas tem um fone, por exemplo O cara está caminhando do seu lado num joguinho, sei lá No CS, o cara está caminhando do seu lado direito Você escuta mais no direito, né? Então tu sabe o cara está na direita O meu não, o meu é a mesma coisa Tipo, se eu escuto o barulho, daí é a mesma coisa nos dois lados Ou seja, eu não sei para qual lado o cara está Isso me afetava muito em alguns jogos E eu nunca dei muita bola Mas, enfim, eu já aproveitei esse negócio do meu microfone Está meio quebradinho Esse aqui que eu estou usando atualmente E aí eu vou comprar um headset novo Eu espero melhorar muito aí Realmente a qualidade do áudio E eu não preciso ficar estático para jogar Porque realmente me incomodava bastante E é isso, né, mano? E uma coisa que eu também quero fazer É lives, mano Muita gente me cobra mesmo para fazer Vagaz, por que tu não faz live? Simplesmente porque minha net não aguenta Eu tenho uma internet de 10 MB de download E 1 MB de upload Não tem como fazer live com isso Eu já testei Fica muito ping, muito alto Não tem como Fora que a qualidade ia ficar ruim Então, por isso que eu não faço, né, mano? E uma coisa que eu pretendo muito fazer Até no máximo fevereiro, março, do ano que vem É uma meta minha É ter uma net melhor A condição de pagar uma net melhor Para começar a fazer live, mano Porque é uma coisa que eu estou querendo faz muito tempo já Não é só porque muita gente cobra É porque eu quero mesmo fazer Tenho vontade Eu gosto de assistir live Não só de Rocket League Como de outros jogos E eu pretendo trazer live, mano E em breve, daqui uns 4 meses Eu já espero Estar com uma net melhor Para fazer lives, mano Aí vocês estão ligados, né, mano? Live, tipo, eu nunca fiz E eu acho que eu vou gostar da experiência De fazer live Porque é uma coisa que você não precisa Prestar atenção no Por exemplo, você não precisa Gravar depois de editar o vídeo É só você estar lá jogando Conversando com a galera no chat E por aí vai, né, mano? É uma coisa que eu estou querendo muito mesmo Então, como eu falei Eu comprei o headset Depois eu vou aprimorar na minha internet Para fazer lives e tudo mais E por último Eu pretendo comprar uma webcam Que também muita gente fala Fala, fala, Gabs Por que tu não mostrou o rosto? Eu literalmente não tenho mais Tanta vergonha de mostrar o meu rosto Como eu tinha no começo do canal Eu já até tenho vontade Digamos assim Não aquela vontade Tipo, nossa, vou pegar a câmera E mostrar o meu rosto agora Mas eu não estou Tipo, com vergonha de mostrar Só que, mano Para mim não faz muito sentido Eu não tenho webcam E meu celular não grava Tipo, meu celular é um tijolinho lento Então, não tem como gravar com ele Não faz sentido eu gravar um vídeo Mostrando o meu rosto E só depois de uns 5 meses Eu começar a gravar Vídeos com webcam, entendeu? Tipo, eu quero já Mostrar meu rosto E logo em seguida Já começar a fazer vídeos com webcam Porque para mim não faz sentido Eu mostrar meu rosto Um em um vídeo E ficar sem mostrar depois, mano Então, por isso Eu vou esperar até eu comprar meu webcam Que eu vou Primeiro, como eu falei Agora eu comprei meu headset Depois eu vou Pensar só na internet Começar a fazer lives E depois, mano Pensar no webcam É, mano No canal é uma coisa Que eu estou pensando bastante ultimamente Uma coisa que eu quero aprimorar bastante Porque Nesse um ano aí de canal Basicamente Não mudou nada Desde quando eu comecei, né Foi só Eu gravando Rocket League E tudo mais Claro, o conteúdo mudou Assim Eu fiz séries e tudo mais Porém Eu não melhorei na minha internet Eu não comprei outro headset Tá tudo igual, mano É uma coisa que eu quero melhorar Porque Eu vejo que Eu estou gostando muito do YouTube E é uma coisa que eu quero Sei lá Tentar melhorar e crescer, né Se der tudo certo A menos Semana que vem Eu vou entrar para o quartel, mano Aí eu tomei no rabo Aí GG canal, né Porque, né Eu fiz 18 anos esse ano Então eu tive que me alistar esse ano Aí eu fiz os testes Físicos lá no primeiro dia Fui no segundo dia também Aí Eles ainda não me deram respostas Vão dar Em dezembro Na verdade No começo de janeiro Vão dar resposta Se eu entrei lá no exército ou não, né Mas eu Eu não quero entrar Não é por Por exército mesmo Eu já não tinha tanta vontade de entrar Mas É principalmente por causa do canal, mano O canal é um motivo muito grande Para não querer Fazer outra coisa no que vem Tipo Claro Fazer faculdade ainda vou fazer Mas outra coisa assim No meio dia Que nem o quartel Assim seria Ficar um ano, né No mínimo E O meu pai quer que eu entre, né Porém Tipo Eu tenho essa ambição do canal E eu quero que dê muito certo o canal E por isso que o canal é o maior motivo Para não querer entrar no quartel, né Se der tudo certo Aí, mano Eu espero cada vez mais trazer conteúdo da hora Para vocês, mano É sério Porque quando eu melhorar a minha internet Meu headset estiver melhor Se eu estiver com webcam Vai ter muito Vai ter uma gama de possibilidades De vídeo muito maior Por exemplo Dá para fazer Um vídeo com webcam Que eu acho legal de assistir Eu curto de assistir um vídeo com webcam Então Seria bem mais Interativo Digamos assim Dá para fazer live com webcam Que também vou gostar bastante, né Mas E é isso, né, mano É só por Deus Ano que vem Eu espero muita coisa no canal Sinceramente E não é só uma coisa Que eu estou Visando Já faz um tempo Que eu estou preparando essa ideia E eu tenho certeza Que vai dar tudo certo E, mano Vamos lá, mano Vamos lá Que eu estou confiando no canal Até março aí Já está com as coisas tudo prontas Para Para embarcar no No YouTube, né Digamos assim Para ter muito mais coisa para fazer Que ia ser Eu ia gostar demais, mano E valeu pelo apoio de todo mundo Tá ligado Vocês que fortalecem Essa minha ideia a cada dia, mano Mas, bom O ano está acabando, mano Vocês olharam a data de hoje É dia 27 de novembro Tem mais um mês praticamente De 2017, né Então 2017 está chegando no fim Está chegando agora A época de O pessoal está acabando a escola Ou já acabou Não sei O ano escolar, né Ou tem provas finais Quem pegou a recuperação Quem está no terceiro ano da escola Acabou a escola esse ano, né Perdeu a chance aí De pegar as gurias que não pegou Que foi no meu caso Que eu me arrependi depois Mas acontece, né Ou tem muita gente que Vai trocar de colégio Vai começar o ensino médio E, né Muita coisa muda, né De um ano para o outro Para muita gente, né Mas eu, por exemplo Quando eu acabei a escola Uma coisa que eu me arrependi muito, mano Tipo, não é que eu me arrependi Mas que eu senti falta Foi de ter zoado mais na escola Eu conversava muito Durante a aula e tal Mas não importa Você pode ser o cara mais zoeiro do mundo Você vai ser da escola Você vai pensar Eu devia ter zoado mais ainda Porque É sério Vocês podem achar que não Que ainda está na escola Ou sei lá Por exemplo Se você está no terceiro ano ainda Se você ainda tem aula Uma semana de aula Faça o que você tem que fazer Tipo, zoa Porque aproveita Porque eu, por exemplo Quando eu acabei, né Eu falei Nossa, senti falta De ter zoado um pouco mais A maioria dos meus amigos também, né Todo mundo, na verdade Sente falta da escola Porque quando você sai da escola Você entra na faculdade Você vai num trabalho Começa a trabalhar Numa empresa e tudo mais Você não tem esse negócio de zoeira Assim, que nem você tinha na escola Não é aquela zoeira Que você fazia na aula Assim, de Sabe Você sabe do que eu estou falando Sabe Zoar, sei lá Porque na faculdade não tem isso, mano Então É, aproveita aí Quando vocês têm essa oportunidade Que depois você vai sentir falta Isso é um fato, né E também Sentir falta de pegar As colegas que eu tinha, né Eu, por exemplo Não peguei nenhuma colega na escola Não foi uma coisa Eu, por exemplo Não tinha condições muito De pegar as garotas da minha turma Né Mas Eu mesmo quando eu saí da escola Eu pensei Cara, eu fui otário Eu devia ter sido mais esperto na escola Enquanto alguns colegas meus Já estavam lá Pegando as menininhas lá Eu só pensava em chegar em casa E jogar meu videogame, mano É só isso que eu pensava Eu devia ter sido mais esperto Mas eu não me arrependo de nada Foi uma fase da hora Mas os pensamentos mudam, né, mano E galera É isso que foi o papaieto de hoje, mano Espero que vocês tenham gostado Se você tem algum assunto de papaieto Para comentar aí Deixa nos comentários Que eu vou ler a ideia Eu posso trazer no próximo Segunda-feira, beleza, mano E é isso, mano Aproveita esse final de ano Quem pegou recuperação Boa sorte aí Quem ainda tem provas A não ser recuperação Enfim Eu, por exemplo, tenho prova de faculdade ainda Que não é recuperação Porque as aulas de faculdade Só acabam no Natal Para mim Então eu vou ter ainda Algumas semaninhas de aula Mas depois é final de ano É festividades totais E só felicidade, mano Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o like Me ajuda demais E é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui E é isso, galera 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 E é isso, galera